As jornadas de mobilização Mapuche, no Chile, ganharam visibilidade devido aos protestos pelos direitos dos presos políticos na pandemia. O xamã Celestino Córdoba levava mais de 100 dias em greve de fome e chegou a enviar uma mensagem de despedida. A greve foi cessada após um acordo com o Ministério da Justiça do Chile, na terça-feira, e Celestino ganhou o direito de visitar sua comunidade. Não conforme com o masacrar nosso antepasado, mas acerca do tempo de haver justiça favorável para todos os povos originários do mundo e para todos os povos oprimidos. Se diz que o nosso povos mapuche vai voltando cada quatro generações, como que vai voltando a reencarnar. Estão voltando a nossa gente antiga, senão que na América, na América Latina, há um movimento indígena que se está levantando a defender o pouco que está quedando. Mirta Curruinka é mãe de Lautaro González, testemunha-chave no caso do assassinato do Mapuche Rafael Nahuel por um policial com um tiro nas costas em 2017 na Argentina. Ele é perseguido judicialmente desde então. O juiz responsável pelo caso acionou a Interpol para prender o jovem Mapuche. Há muito claros exemplos de muita gente que ha sido testigo de coisas contra o braço armado do Estado e sempre muere ou o colgam na cárcel e muitas coisas assim. Então nós tomamos como família essa decisão de que o meu filho se dê a clandestinidade e o apoio nessa situação. Apesar da articulação da nação mapuche nos territórios, a passagem entre Chile e Argentina tem sido impedida. Na região da Argentina, próxima à Cordilheira dos Andes, comunidades sem assistência durante a pandemia ficaram isoladas com chuvas de neve e perderam 80% de seus animais. Esta assistência se fez graças a comunidades como nós e outras comunidades que chegaram com alimento, com forragem e também graças a gente consciente, a gente comum consciente, porque a assistência do Estado não chegou, também vemos que isso também é parte do sistema que eles estão nascendo para que a nossa gente abandone esses lugares. São maniobras que se han usado sempre. Não é novo isso. Os avanços contra os povos originários entram no que a porta-voz mapuche, Moira Milán, também localizada na área da Patagônia Argentina, define como guerra de baixa intensidade contra os povos. Estamos vendo que esta cuarentena ha sido a excusa perfecta para o avance dos megas proxectos extractivistas, para o saqueo, para a contaminación, para o roubo, para sembrar a morte. Estamos vivendo uma situação muito particular, porque a violência é recrudecida, há um silenciamento ao redor disso e não há nenhum tipo de ferramentas para poder organizá-los massivamente e sair para as calles, porque eles foram inoculados o terror como um método eficaz de autocuartelamento, um método muito eficaz para que os povos temem saquei da rua. Então, temos que ser como muito creativas para poder denunciar, visibilizar e pressionar, mas...